Olá, meus amores! Eu vou mostrar pra vocês como funciona o ralador de alho da Avon, tá? É, o vídeo tá meio escuro aí, mais ou menos, né? Porque eu tô bem aqui no armário. Mas, ó, é esse ralador aqui, tá? A gente tem esse fundinho aqui que se a pessoa quiser pôr o dedo pra ir mexendo, né? Ó, você coloca o alho aqui, vem, pressiona e vai, ó, tá? Bora lá! Ó, aí, eu tô aqui com a minha vasilhinha, ó. Ó, gente, não! Ai, que legal! É emoção da pessoa de usar o ralador de alho pela primeira vez. Ai, gente, certo, eu não fico sem mais, não. Tá bom, não fico sem. Ó, ralou tudo, ó. Ó, saiu aqui triturado. Aí, esse aqui eu vou tirar. E olha aqui, gente, saiu todo o alho! Minha mão tá limpa, tá? Acabei de lavar minha mão. Ah, que emoção, que emoção! Doida, gente! A maluca das ideias. No cheiro, pensa! Delícia! Nó muito prático, tá? Olha ali como é que tá saindo. Ó, tá saindo, gente, caindo dentro da vasilhinha, tá? Então, assim, é muito prático. Ó, tá saindo tudo. Ai, que ótimo! Quem quiser adquirir, só me chamar. Beijo! E aí, vai lá. E aí E aí E aí